Foram presos dois suspeitos de atirar contra uma família no litoral do estado. Um homem foi morto na frente de casa e uma mulher e uma criança também foram baleadas no local. Policiais civis de várias delegacias do litoral e policiais militares da região trabalharam para identificar e prender os suspeitos do crime. Com o veículo abandonado e queimado, as equipes começaram a fazer buscas e fecharam o cerco para impedir a fuga dos homens e que mataram Fábio Nogueira na frente da própria família. Após várias buscas, os PMs conseguiram prender dois suspeitos que foram conduzidos para a delegacia. Assim que foi confirmado o reconhecimento, pelo menos de um, da primeiro autor do crime, a polícia militar se dirigiu à residência onde poderia se encontrar esse autor. E foi lá que realmente, além dele, encontraram outro suspeito com as mesmas características do segundo autor apontado pelas vítimas e também vasta quantidade de munições. No local foram encontradas cápsulas de pistola 9mm, .40 e .380. Fábio Nogueira já tem passagens por tráfico preso no último dia 6 de novembro. Estava em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Por isso, a polícia não descarta a possibilidade do crime estar relacionado a um acerto de contas. A gente tem um problema no litoral do estado que a grande maioria dos homicídios ela é vinculada ao tráfico de entorpecentes. Então essa é uma linha que ela não é descartada pela polícia civil. As investigações apontaram que no veículo utilizado no crime, que depois acabou sendo queimado pelos assassinos, dois homens estariam na cabine e um terceiro escondido, deitado na carroceria. Ao ser chamado na frente da residência, Fábio foi alvejado pelos suspeitos, quando chegou no portão. Além de matar Fábio, os assassinos ainda atiraram contra a esposa dele e uma criança. Larissa Valéria foi atingida com dois disparos. Já menina de apenas sete anos, filha da dona da casa onde foram dados os tiros, Heloísa Ribeiro, com um. As duas foram socorridas e levadas ao hospital de Paranaguá, onde permanecem internadas a criança em estado grave, com uma bala alojada no pulmão. Para a polícia, ainda não está claro se elas eram ou não alvos dos bandidos. Somente ouvindo essa companheira e as outras testemunhas que se encontravam no local, vamos conseguir apontar com convicção o objetivo dessa ação criminosa. O que a gente torce agora é para que essas duas, a mulher e a criança, saiam do hospital, se recuperem e essa mulher, essa companheira desse homem que foi assassinado possa conversar com os policiais para tentar esclarecer um pouco dessa história que com certeza deixa a polícia, deixa a sociedade e a comunidade cheia de dúvidas.